Tem muitos casos Cresceu na igreja, tinha uma bela família Entre outras, a mais linda estava sempre a cantar Mas por domingo, algo novo aconteceu Um belo moço apareceu e ao lado dele a meditar Ela pensou e falou em sua mente Hoje ele vira treite, eu ganho noivo pra passar Você conhece ou não conhece uma história como esta? É, o mal se converteu, começou a namorar E só para em casa, ou se a história não se repete E o pastor que amava a Benedita Com carinho lhe dizia, você tem que vigiar O inimigo planejou o seu fracasso Preparou pra ti um laço, ele quer te derrubar Mas meu pastor, ele agora está na igreja Quanta hora, com uma ceia, foi um chico com um óleo Vou me passar, tudo está preparado Este é o meu amado, é o olívio pros meus olhos Benedita, é, Benedita Não viu pastor, não quis saber dos seus conselhos Pois é, vejo que deu todos os olhos da Benedita Folírio é de folhinho Passou-se um tempo depois desse casamento Veja quanto sofrimento que passou da Benedita O seu amado que outrora era crente Hoje bravo e valente E trocou pelas pepitas Já não deixava Benedita ir pra igreja Humilhada, que tristeza Vejo o que aconteceu Um desses dias, Benedita apareceu Gritando pasto a minha pode Ai, 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 meu pastor Meu valírio me bateu Tome cuidado, querida igreja Existem lobos disfarçados de ovelha A Benedita não vigiou E o colírio para os olhos encontrou Tome cuidado, querida igreja Existem lobos disfarçados de ovelha A Benedita não vigiou E o colírio para os olhos encontrou E o colírio é que eu ia E o colírio Que colírio Não vigia não, Benedita Vai! Vai! Ha!